Os Rana e Barbera fizeram alguns dos desenhos que eu mais gosto e acompanhei por mais tempo. Dá seguramente pra dizer que as ideias e símbolos de vários deles estão bastante fundo na nossa mente e a gente sabe mais ou menos o que esperar de um trampo deles baseado no que já assistiu. Essa ideia é de animações visualmente divertidas e na maior parte do tempo aparentemente inofensivas tematicamente. Mas tem um trampo que quebra qualquer expectativa que poderia se ter de um desenho dirigido por esses dois e que inesperadamente comunica muito com a gente como brasileiro. A animação chama Make Mine Freedom e foi concebida com a finalidade de mostrar as virtudes do modelo americano de vida e os efeitos positivos do capitalismo. Ela tem uns nove minutos e meio e é impressionante como ela engloba tanta informação sobre a identidade nacional americana e como o americano se portava e viria a se portar diante do mundo a partir disso. A gente vê quatro homens discutindo, um operário, um patrão, um político e um produtor rural. Os quatro estão brigando e levantando as bandeiras dos próprios interesses quando um cara alto e esguio chega anunciando o ismo. Um frasco que continha a solução de todos os problemas de cada um deles. O ismo cuidaria deles pra sempre, de graça, custando somente que eles entregassem a liberdade pro estado. E no que os quatro estão prestes a assinar e aceitar a oferta, um americano de bem com o nome John K. Public que faz referência a ser um americano genérico, um personagem que poderia ser qualquer cidadão americano abordado na rua interfere e faz um monólogo sobre o caráter divino e inegociável da liberdade americana e por que ela faz de lá o melhor país do mundo. Daí o desenho toma de vez o lado mais emocionalmente apelativo e inocente de propaganda americana da Guerra Fria contando a história de um americano livre pra sonhar e correr atrás do seu sonho que a partir de uma pequena ideia constrói uma empresa gigante e geradora de centenas de empregos e de outros sonhos de outras famílias. Depois, os quatro homens bebem um gole do ismo pra experimentar o que viria dali e cada um tem uma visão em que é transformado de alguma forma em escravo e simbolicamente violentado por uma mão gigante que representaria o estado. O desenho é interessante pelo quanto ele captura tão assertivamente os valores e virtudes do alicerce da identidade nacional americana que reflete diretamente em como o país se vê atualmente e como interage com outros países. Toda forma de exploração econômica e de desigualdade social precisa ser legitimada e justificada por ideias e essa animação é um bom reflexo disso. O desenho mostra de forma bruta a auto-percepção do americano como o país do protestante individualista destinado a dominar o mundo exterior. Como uma cultura capaz de proporcionar perfeitamente uma esfera pública adequada pra um debate de ideias democrático e uma esfera privada em que as pessoas são livres pra sonhar e significar os Estados Unidos da forma que elas acharem melhor. De forma que qualquer cidadão possa transformar um sonho ou um hobby numa empresa gigante e geradora de milhares de empregos. Afinal, as instituições americanas marcadas pela liberdade e a honestidade garantem a proteção da propriedade privada e um ambiente que tem o merecimento como a única variável definitiva pro sucesso na hierarquia social. Claro que essa é uma leitura legitimadora perfeita pra uma elite expansiva aqui em nível doméstico, mas mais tarde também em nível internacional. A animação, lançada em 1948, nasce num momento muito decisivo pras ciências sociais. Duas décadas antes, elas já passavam por uma mudança importante. A transição do racismo baseado na cor da pele, que era reconhecido como ciência tanto nacional quanto internacionalmente e cumpriu o papel de explicar as diferenças de desenvolvimento entre os povos, foi substituído pelo paradigma culturalista, em que o que explica o comportamento das pessoas passa a ser o estoque cultural que elas herdam. Nos Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial e contexto de Guerra Fria, essa ideia de culturalismo tem o seu auge com a teoria da modernização. Ela passa a substituir a oposição branco e negro que legitimava o colonialismo europeu do século XIX pela oposição entre americano e protestante, frio, racional, disciplinado e honesto, e os países destinados a serem colônias eternas, como os latino-americanos emotivos, passionais e corruptos. Essa teoria é a base do que legitima politicamente a excepcionalidade cultural e social americana, que, como a gente vê no desenho, possibilita esse tipo de comparação dos Estados Unidos com outros países, nas quais todos são menos desenvolvidos e não são vistos como modernos. É interessante como a animação dirigida pelos Hanna-Barbera também comunica muito com a gente, conforme conta a história do americano de bem. Afinal, a nossa identidade nacional foi muito construída em contraste negativo de todas as características exaltadas no John K. Public. Desde Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, uma das grandes tentativas de um sociólogo brasileiro de representar uma identidade nacional, se tem cristalizado essa concepção do brasileiro com a herança portuguesa do personalismo, um povo emotivo, sentimental e sensualizado, em que as relações sociais são profundamente associadas ao núcleo familiar patriarcal e escravocrata da Casa Grande. De forma que, mesmo com a transição do poder político e econômico do campo para a cidade, esse paradigma de personalismo rural se reproduz. Segundo Freire, a casa do senhor de engenho na cidade é uma espécie de prolongamento material da personalidade dele, e a relação com a rua, como um espaço público, que representa a distância do que é pessoal e familiar, é de desprezo. Como observa o Jessé Souza, no Elite do Atraso, a rua, o espaço público, é a não casa, uma ausência. E apesar dessa transição do senhor de engenho para a cidade, o seu visceral não reconhecimento da alteridade permanece. Essa confusão também é explorada pelo Sérgio Buarque, no Raízes do Brasil, no qual essa ideia de personalismo é deslocada para um nível estatal e institucional, vendo o Estado brasileiro como patrimonialista, incapaz de discernir o público do privado. Segundo Sérgio Buarque, o brasileiro, como o homem cordial, com a origem tão enraizada no núcleo patriarcal da família, teria aversão a distâncias sociais, e a tendência, a partir dessa natureza emotiva e passional, de tentar reduzir essas distâncias, confundindo as esferas pública e privada, e tornando o público uma extensão da própria família e dos próprios interesses. Então, quando a animação fala do papel paternalista do Estado em outros países, com flertes como o ismo vai cuidar de você, que faz referência ao Estado como figura familiar, paterna e, obviamente, corrupta, em contraste com a legitimidade do livre mercado, que desarticularia essas formas de visão de mundos centradas em família, raça ou classe. A gente se enxerga facilmente nessa equação de Estado patrimonialista, seja na figura de líderes populares com apelo paterno tipo Vargas, ou nas práticas assistencialistas de governos do PT, ou mesmo a suposta tendência de usar as relações pessoais como forma de obter vantagem e como fator determinante da hierarquia social, em contraste com o americano honesto, em que o único fator determinante na hierarquia social é o esforço e o merecimento. Essa concepção do brasileiro como povo pré-moderno está no cerne da nossa identidade. Essa autoimagem, que qualquer brasileiro reconhece de corrupção, toma um grau patológico e endêmico quando se refere ao Estado, uma identidade nacional que é fundamental no processo de legitimar, por exemplo, a idealização do mercado aqui, que deixa de ser uma instituição ambígua, com um aprendizado histórico longo, e que pode tanto produzir riquezas quanto produzir e legitimar desigualdades, para virar uma figura da virtude da honestidade, por excelência. E é engraçado como essa visão se encaixa tão bem com a propaganda americana de Guerra Fria. Sabe, essa visão que é tão dicotômica e tão inocente, e que mesmo assim a gente enxerga na hora ali, como num espelho, o reflexo invertido e negativo da própria identidade. Working together to produce an ever greater abundance of material and spiritual values for all. That is the secret of American prosperity. Meu nome é Otávio, o vídeo de hoje fica por aqui. Olha aí na descrição, que eu vou deixar tudo que é fonte, que eu mencionei no vídeo ali. E esse vídeo foi escrito primeiro como um texto para os apoiadores, então dá uma olhada na nossa campanha de apoio, que a gente lança bastante conteúdo extra lá, e o canal só existe graças a ela. Muito obrigado pela atenção, e até mais. Obrigado. Obrigado.